MÚSICA Vaqueiro é testado, não tá bom, aqui tá mel Vaqueira amarretada, de jibã bota em chapéu Paredão tocando, forrozinho agulhado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá suteiro pega, quem não tá arrasta nega O solinho vai tocar e fazer sobre poeira É diferente a pegada Do vaqueiro, sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro É disso que elas gostam na frente do paredão Forrozinho agulhado pra descer até o chão Foi na faixa, nós derruba, mulher brava, nós amansa Se bota seca, nós pula, se bota forró, nós dança O vaqueiro é testado, não tá bom, aqui tá mel Vaqueira amarretada, de jibã bota em chapéu Paredão tocando, forrozinho agulhado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá suteiro pega, quem não tá arrasta nega O solinho vai tocando e vai fazer sobre poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro É disso que ela gosta na frente do paredão Forrozinho agulhado pra descer até o chão É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o tempo inteiro Foi na faixa, nós derruba, mulher brava, nós amansa Se bota seca, nós pula, se bota forró, nós dança Vaqueiro é testado, não tá bom, aqui tá mel Vaqueira amarretada, de jibã bota em chapéu Paredão tocando, forrozinho agulhado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado